Quem foi que me purificou de todos os pecados meus? Quem foi que minha alma lavou, levou-me à presença de Deus? Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. O que foi que na cruz perdeu, pra redimir o pecador? E a própria terra até tremeu, vendo aquela cena de amor. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Foi o sangue, precioso sangue, santo sangue. Foi o sangue, foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Deus abençoe.